Um caratinguense de 37 anos foi preso pelos oficiais das operações de execução e remoção de Boston, nos Estados Unidos. Ele estava na lista de procurados da Justiça do Brasil e vivia ilegalmente no estado de Massachusetts. Miguel Brás está de volta ao vivo com outras informações, Miguel, dessa prisão. Saulo, segundo as autoridades, este homem de 37 anos era considerado foragido da Justiça de Caratinga, no Vale do Rio Doce, desde outubro do ano passado. Contra ele pesam as acusações de crimes de fraudes financeiras, porém, não foi detalhado como esses crimes eram cometidos. Porém, em julho de 2021, o homem conseguiu entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Ele foi detido pela patrulha de fronteira daquele país, porém, foi liberado enquanto corria o processo de detenção. Porém, agora ele foi preso e vai permanecer naquele país enquanto os procedimentos para deportação sejam concluídos. Ou seja, ele será trazido ao Brasil para o cumprimento de pena, que deve ser de cinco anos, conforme informaram as autoridades. Saulo.